Essa é pros faladores Esse aí não presta, não vale nada Mexe com coisa errada Alô, inveja, bebe que nós paga Pra quem tá vigiando tudo que eu tô fazendo Bebe mais e fala menos Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Pra quem tá vigiando tudo que eu tô fazendo Bebe mais e fala menos Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, passa a raiva Alô, inveja, bebe que nós paga Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, passa a raiva Alô, inveja, bebe que nós paga Que nem até desacredita Nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando todo pouco, bebe tanto Que esse aí não presta, não vale nada Mexe com coisa errada Alô, inveja, bebe que nós paga Pra quem tá vigiando tudo que eu tô fazendo Bebe mais e fala menos Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Pra quem tá vigiando tudo que eu tô fazendo Bebe mais e fala menos Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, passa a raiva Alô, inveja, bebe que nós paga Cês enche o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, passa a raiva Alô, inveja, bebe que nós paga